Explode PE, tá tipo efeito nuclear Tá do pontinho, DJ Passa a porrada, você tá na goca e arranjando essa puta safada Vai botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, não preluda por Tiane O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta, pois ela tá surtadinha Então bota você para o pau, vai caboceta, putadinha Então senta você para o pau, vem caboceta, putadinha Tá, dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai caboceta você para o pau, vem caboceta, putadinha Tá, dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai caboceta você para o pau, vem caboceta, putadinha Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na peteca, me enforca, pega no colo Joga pente na minha boca, dá carinho, vou sentar Sabe que esse safado é difícil, tem que mexer Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da putiane O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta, pois ela tá surtadinha Então bota você para o pau, vem caboceta, putadinha Então senta você para o pau, vem caboceta, putadinha Tá, dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai caboceta você para o pau, vem caboceta, putadinha Tá, dá uma estaladinha, tá, dá uma estaladinha Vai caboceta você para o pau, vem caboceta, putadinha Eu rebolo no seu colo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na pepeca, não importa pegar no colo Joga leite na minha boca, dá carinho, vou sentar Sabe que eu sei só, sabe porque você quer me ajudar